Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Barto Pacheco pergunta sobre as negociações das últimas semanas. O Governo, num espírito de compromisso e responsabilidade, tem negociado com os partidos que viabilizam o Orçamento de Estado naquilo que entende que são medidas positivas para o país, alinhado com as prioridades e não são listas de merceria. Cresce gratuitas para todos não é uma lista de merceria. Aumentos extraordinários de pensões de 10 euros até os 1.100 euros não é uma lista de merceria, Sr. Deputado. Depois de 6 anos que o Orçamento, que já sabíamos que isto iria ser assim. Sr. Deputado, passados tivemos 6 anos em que conseguimos assegurar a estabilidade, o crescimento e a melhoria de vida para os portugueses. Foram 6 anos, Sr. Deputado. O PSD fala também na questão do Orçamento de Ratificativo e que nunca seria de esperar um Orçamento de Ratificativos porque este Governo consegue sempre evitar Orçamentos de Ratificativos. Mas porquê é que há um ano atrás pré-enunciavam isso? Porquê é que ainda em janeiro deste ano estavam a pré-enunciar com o Orçamento de Ratificativo? Porquê é que pré-enunciavam o descalabro financeiro? Porquê não se matrazou? Mas ainda há um ano passado, passados estes 5 ou 6 anos, ainda em janeiro deste ano, pré-enunciavam o Orçamento de Ratificativo? Em relação à questão da crise energética, queria salientar dois aspectos importantes. Por um lado, tomámos medidas bastante significativas de um pacote na área da eletricidade, de cerca de 800 milhões de euros, que assegura que Portugal é dos poucos países da Europa em que os portugueses sabem que no próximo janeiro o preço da eletricidade vai diminuir e não aumentar. Em segundo lugar, em relação aos combustíveis, também queria dizer que, em primeiro lugar, Portugal foi um dos primeiros países, e é o país que já tomou medidas para reduzir os impostos para os combustíveis. E é um país que também tem um pacote para o setor dos transportes, mercadorias, para o setor dos transportes públicos e para as famílias, para os ajudar, um pacote muito significativo para os ajudar a enfrentar esta fase. É o primeiro país da Europa a fazê-lo. Em relação às colocões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Filipe Brandão, do PS, Filipe Neto Brandão, queria chamar a atenção de que estamos, de facto, numa fase crítica para o país, que é muito importante ter um orçamento aprovado para ajudar a reforçar este crescimento económico e que, para isso, há um conjunto de pacote de medidas muito importantes deste orçamento que podem ficar em causa se este orçamento não for aprovado. Falo, por exemplo, da reforma do IRS e das medidas fiscais para ajudar as famílias e para ajudar os jovens. Falo de um conjunto de outras medidas que ficariam em casa se este orçamento não for aprovado. Queria também chamar a atenção que, para a própria execução do PRRR, é fundamental ter um orçamento aprovado que dá condições melhores ao Governo para o executar. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortarga, em relação ao diálogo lá à esquerda, queria lhe dizer que o orçamento que apresentámos, a proposta inicial do orçamento, ainda antes das melhorias seguintes, já apresentava um conjunto de medidas que o Bloco de Esquerda nos têm sinalizado que o valorizaram. O Bloco de Esquerda não valorizou os salários. A proposta do orçamento para este ano tem melhorias de salários de salário mínimo de 40 euros. A primeira atualização de 0,9% dos salários da formação pública, que faz com que o salário médio aumente de 2,5%. Queria chamar a atenção que o último orçamento que o Bloco de Esquerda aprovou em 2019, o aumento do salário mínimo era de 20 euros. Agora estamos a propor não 20, mas 40. O maior aumento do salário mínimo da história. O último orçamento que o Bloco de Esquerda aprovou não previa a atualização de salários para a função pública. Este orçamento prevê uma atualização de salários de 0,9%. O último orçamento que o Bloco de Esquerda, em relação às questões que colocou o Bloco o Bloco de Esquerda da Cloca sobre os exercícios em quantidade pública, Sra. Deputada, já muitas vezes explicámos essas questões. Os orçamentos em quantidade pública são dotações, são limites legais. Mostrámos, quer na Administração Central, na Administração Regional, nas autarquias, até nos próprios sítios onde o Bloco governou, que esse fenómeno que ainda edificou, que foi só uma Câmara Municipal, também se verificou. Em todo o lado se verifica isso que referiu. Quem conhece a execução orçamental quanto à pública sabe que isso é assim. Em segundo lugar, em relação à questão que colocou da saúde, nós transferimos as verbas para o Serviço Nacional de Saúde. Foram transferidos 150 milhões de euros para os estudos de saúde primários, para investimentos em cuidados de saúde primários. Foram transferidos verbas para os outros diferentes hospitais. Agora, a execução do investimento é algo que leva tempo e os processos foram iniciados e estão neste momento em fase de execução. Em relação à questão do PEF, Sr. Deputado, não, em relação às questões que colocou ainda sobre o Código de Trabalho, Sr. Deputado, queria dizer que estamos disponíveis para dialogar com o Bloco no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, mas como sabe as questões do Código de Trabalho não estão neste orçamento, não fazem parte deste orçamento. Não estão neste orçamento e não fazem parte deste orçamento e estamos disponíveis para, na especialidade, na Agenda do Trabalho Digno, discutir com o Bloco as questões do mercado de trabalho. Sr. Deputado do PEF, Luís Ferreira, em relação às questões que colocou sobre os offshores, queria dizer que aprovámos, em conjunto com o PEF, estas normas para combater a evasão fiscal e o planeamento fiscal e que estas normas estão agora em implicação e que no próximo ano, na parte que toca ao IMI e ao EMT, saberemos a receita adicional que se obteve com essa penalização de ter propriedades sediadas em offshore e também saberemos a informação sobre a questão que colocou sobre a execução destas normas. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, em relação à questão que colocou sobre o incentivo fiscal à recuperação, queria-lhe dar nota de duas coisas. Por um lado, que é um incentivo ao investimento. Em segundo lugar, que é um incentivo à recuperação do investimento fundamental para a nossa economia. Em segundo lugar, queria também chamar a atenção que tem como condição a manutenção do emprego por três anos e a proibição de distribuição de dividendos por parte das empresas. Queria também chamar a atenção que a estrutura desse incentivo ao investimento beneficia particularmente as PMEs, porque tem limites sobre os quais se pode induzir. Portanto, é um investimento particularmente dirigido às pequenas e médias empresas. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Nelson Siva, do PAN, sobre a Polícia Judiciária, temos estado a reforçar com recursos humanos e investimentos a Polícia Judiciária e estaremos sempre disponíveis em conjunto com o PAN para continuar essa aposta de reforço na Polícia Judiciária. Em segundo lugar, em relação à questão que coloca com a inflação, queria-lhe dar nota que a estimativa que temos para a inflação é neste momento igual à estimativa da Comissão Europeia e à estimativa mais recente apresentada pelo Banco de Portugal. Neste momento, a inflação que vai até setembro ainda está inferior à inflação prevista pelo Governo para o conjunto do ano. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado do CDS, João Almeida, que refere, em particular, o fraco, segundo o que fala, do crescimento económico. Queria referir que o crescimento económico médio em Portugal, nos últimos quatro anos até à pandemia, foi superior à média da Zona Euro. Crescemos 2,7% em média, mais um ponto percentual do que a Zona Euro, enquanto o seu Governo divergimos e caímos brutalmente. Em relação aos salários, Sr. Deputado, os salários aumentaram 15% face a 2015. Em relação ao rendimento disponível, o rendimento disponível durante o seu Governo caiu, em termos reais, 8%, Sr. Deputado. No nosso período, aumentou já 12%. Portanto, é uma diferença muito grande face ao que aconteceu durante o seu Governo. Muito obrigado.